Jeff Dungan era balconista e ativista gay em Belfast, Irlanda do Norte, quando foi interrogado pela polícia sobre suas atividades sexuais. Por conta disso, ele apresentou uma queixa à Comissão Europeia de Direitos Humanos em 1975, que após uma audiência em 1979, declarou a sua queixa admissível ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e a audiência do tribunal ocorreu em 6 de abril de 1981. Em 22 de outubro de 1981, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos declarou que a criminalização de atos homossexuais consentidos entre adultos na Irlanda do Norte era uma violação do artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que diz Toda pessoa tem direito ao respeito pela sua vida privada e familiar, sua residência e sua correspondência. Não haverá interferência de uma autoridade pública no exercício desse direito, exceto quando estiver em desacordo com a lei.